Olá meus amigos do Bikes e Camilo, hoje nós estamos aqui para mostrar uma crômule meio diferentosa, uma bicicleta que eu tenho certeza que vocês nunca devem ter visto uma igual. Nós vamos contar a história dela e não deixe de assistir até o final, porque no final nós falaremos de um campeão mundial que tem uma ligação com a história dessa bicicleta. Você já sabe, precisamos da sua inscrição. Enquanto roda a finheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, nós estamos hoje aqui com uma crômule diferente das que nós já mostramos. Nós mostramos bicicletas bastante clássicas aqui, bicicletas de elite, bicicletas top e hoje nós estamos mostrando algo totalmente diferente disso. Quem viu essa imagem aí e conhece um pouco de ciclismo, talvez tenha pensado que é alguma bicicleta usada ou para bater recorde da hora, ou então para prólogo de provas importantes, para provas de contra o relógio. Não é nada disso. Essa bicicleta tem uma história única, diferente e a curiosidade é tentar entender como essa bicicleta chegou no Brasil, porque nós sinceramente não sabemos. Essa bicicleta me foi oferecida há um tempo atrás e eu achei uma bicicleta curiosa e acabei adquirindo a bicicleta até para mostrar para vocês aqui do canal. Bom, vocês podem ver que aqui está escrito Trophy Lancome. Foi o que a mulher do Google me ensinou a falar, é assim que fala. Trophy Lancome. Essa bicicleta, ela tem ligação com a casa de perfumes ou então com a indústria de cosméticos francesa. A Lancome é uma marca francesa, hoje ela pertence a L'Oreal e é uma das grandes marcas mundiais. O último levantamento diz que essa marca Lancome vale 90 bilhões de dólares, ou seja, é uma gigante do mercado de cosméticos e aqui nós temos uma bicicleta que curiosamente leva o nome Lancome na bicicleta e o nome Lancome aqui na roda, leva aqui também troféu Lancome, enfim, tem uma série de inscrições. Essa bicicleta é uma Schauf alemã, Hans Schauf fundou essa fábrica em 1932 e fazia bicicletas de corrida, bicicletas de estrada, bicicletas bem bacanas. E a fábrica começou a não ir bem e em 2004 ela parou de fazer bicicletas, teve que demitir a maioria dos empregados e começou a fazer bicicletas de passeio, bicicletas de turismo, etc. Mas essa bicicleta ela vem de uma época interessante do ciclismo. Essa bicicleta ela vem de 1984 aproximadamente, quando Francesco Moser se preparou para bater o recorde da hora que era do Edi Merckx em 1972. Doze anos depois, levou 12 anos para o recorde do Edi Merckx ser batido. Foi batido Edi Merckx em 1972, nós já falamos um pouco desse recorde aqui quando falamos da bicicleta Conago México, uma bicicleta que foi lançada em homenagem a esse recorde. Em 1984 o italiano, Francesco Moser, se preparou muito para bater o recorde da hora do Edi Merckx. Só que nós não vamos falar exatamente desse recorde da hora, por quê? Porque é uma história muito bacana e que nós vamos ter um capítulo especial para falar desses recordes da hora. Recentemente, Filippo Gana bateu o recorde mundial da hora com a bicicleta toda tecnológica e em 1984 aconteceu a mesma coisa. O Francesco Moser já estava em final de carreira, já estava com 33 anos, já estava começando a diminuir os bons resultados dele e ele se preparou para o recorde da hora do México. O recorde da hora é uma prova que requer muita preparação. Era uma prova que já foi mais importante no mundo do ciclismo, porque se a gente pensar bem, ela é a prova mais interessante porque é um homem sozinho no velódromo, sem vento, às vezes coberto, às vezes descoberto, mas não tem estratégia, não tem vácuo e ele tem que andar o máximo que ele consegue em uma hora. Andou mais rápido que o anterior, em uma hora o recorde é seu. Mas isso requer muito treinamento, é uma prova dificílima. Ciclistas famosos que bateram esse recorde aí, ficaram dias sem poder andar depois de tanto que foi o esforço muscular que fizeram. E também ela é uma prova muito difícil, porque os ciclistas, principalmente os de estrada, se preparam muito e ele só tem duas possibilidades, ganhar ou perder. Se ele perde, ele coloca em risco o nome que ele adquiriu durante todos os anos que ele correu na estrada. Então, não são muitos os ciclistas de estrada que vem nos últimos anos tentando bater esse recorde, justamente para não colocar em risco o nome. Houve ciclistas famosos que não bateram o recorde, enfim, é uma história que a gente vai contar depois. Mas essa bicicleta, ela é muito parecida ou lembra a bicicleta que o Francesco Moser usou para bater esse recorde da hora. E também ela é muito parecida com a Pinarello Prólogo. Pinarello Prólogo é uma bicicleta que era usada para alguns prólogos, algumas provas contra relógio individual ou até por equipes, no começo dos anos 80. E o próprio Francesco Moser, depois dele ter batido o recorde da hora, ele lançou uma bicicleta com a marca dele mesmo, F Moser e com o nome Vaporla Hora. Também é uma bicicleta que lembra um pouco essa. Mas, lógico, essa bicicleta não tem nada disso. Essa bicicleta é uma bicicleta relativamente comum, assim, relativamente comum que eu digo quanto a construção. Porque em relação ao número de bicicletas produzidas, não se sabe quantas foram produzidas. Muito provavelmente pouquíssimas bicicletas. E também não sabemos exatamente para que ela foi usada, qual foi a função dela. Ela tem umas características diferenciadas. Por exemplo, esse pé de vela, esse volante aqui verde, com o braço do pé de vela verde, é original dela. Ela era assim, verde com uma série de coisas, um branco meio para creme, alguma coisa assim. Aqui está escrito a marca da bicicleta, Velo Schauf. Aqui atrás, vocês vão ver na imagem, está escrito Trophy Lancôme. Aqui também está escrito Trophy Lancôme. E o que que era esse troféu? Esse troféu era um campeonato de golfe, que era realizado em uma cidade a 30 km de Paris, por um entusiasta do golfe. Esse troféu foi de 1970 a 2003, e no ano de 1970, chamou Troféu dos Campeões. A partir de 1971, tinha um Charmaine da Lancôme, chamado Pierre Menet, que resolveu encampar o campeonato de golfe, e ele foi de 1971 a 2003, ele levou esse nome de Troféu Lancôme. E para quem quiser pesquisar aí na internet, procura que tem o perfume, custa em torno de 300 euros, aproximadamente, perfume caríssimo por 100 ml. E tem também a loção após barba, que inclusive eu passei agora, antes de vir aqui, eu estou com essa loção agora, vocês devem estar percebendo aí. E tem essa loção, mas deve ter outros perfumes com esse nome, Troféu, que a mulher do Google fala, Troféu Lancôme Polesport. É uma marca, e essa bicicleta, não sabemos se ela foi usada como algum tipo de prêmio, algum tipo de brinde no campeonato de golfe, ou se ela foi uma estratégia de marketing da Lancôme durante o lançamento do perfume. O perfume Lancôme foi lançado em 1982. E o Moser, como eu disse, usou uma bicicleta parecida com essa em 1984. Então foi mais ou menos nessa época que ela deve ter sido fabricada. Não consegui achar outras referências sobre a bicicleta, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, e vocês já devem ter visto, ou deve estar passando aí, uma imagem em que a bicicleta aparece ao lado de um frasco do perfume. O que é curioso nessa bicicleta também, e que me fez querer tê-la aqui entre as outras? O que me fez me interessar por ela, é que ela é uma bicicleta que nos catálogos está escrito desenvolvida por Rudi Altick, ou projetada por Rudi Altick. Provavelmente vão projetar para vocês aí o lugar que fala o nome dele. E quem foi Rudi Altick? Rudi Altick foi uma lenda do ciclismo alemão. Lembre-se, a Schauf é alemã. Foi uma lenda do ciclismo alemão. Rudi Altick era um alemão grandão, que corria provas de pista. Em 1959, ele foi campeão mundial de perseguição individual na pista, e usou a camisa arco-íris, que anteriormente já havia sido do Fausto Coppe. Ou seja, é um campeonato aí para cachorro grande, né? E ele foi campeão mundial. Aí, de 59 pra frente, ele passou a correr mais as provas de estrada, e ele, que era um ciclista super reconhecido nas pistas, se transformou em ciclista de estrada. Mas, durante o tempo em que ele foi ciclista de estrada, ele também correu nas pistas, e ele ganhou 22 provas de seis dias de pista. As provas de pistas de seis dias são provas em que se corre seis dias seguidos, revezando ciclistas, etc. eram muito populares, elas começaram na Inglaterra, depois elas passaram no começo do século passado para os Estados Unidos, e elas ficaram famosíssimas nos Estados Unidos no começo do século XX, porque havia muitas apostas, o ambiente era frequentado pela High Society, foram criados velódromos famosíssimos e tal, e esse tipo de corrida de seis dias era disputado nesses ambientes. Depois, elas foram diminuindo, hoje continua existindo, mas elas têm bem menos importância do que já tiveram. A propósito, a respeito das provas de seis dias, nós vamos falar a qualquer hora do Major Taylor, um ciclista negro que fez muito sucesso, foi rico pelo ciclismo no começo do século XX nos Estados Unidos. E o Rudy Alt, quando mudou das pistas para a estrada, ele também teve êxitos fantásticos na estrada. Ele foi campeão da Volta da Espanha em 1962, ele era um sprinter, e essa Volta da Espanha em 1962, ela teve um percurso mais ou menos tranquilo, não explorava muito as subidas. Ele foi campeão da Volta da Espanha em 1962, e em 1964 ele ganhou o Tour de Flandres, uma prova super famosa, vocês já devem ter visto no capítulo em que a gente fala das provas monumentais. Aí, em 1966, ele conseguiu ganhar o campeonato mundial de estrada, foi campeão mundial de estrada, e em 1968 ele ganhou a Milan-San Remo. Ou seja, um ciclista de altíssimo gabarito e que, vinte anos depois de ter ganhado a Milan-San Remo, talvez nem vinte, mas quinze anos depois, aproximadamente, não sei por que cargas d'água, ele projetou essa bicicleta. Essa bicicleta também é uma curiosidade que ela, num gibi do Pateta em italiano, aparece o Pateta andando com uma bicicleta igual a que o Moser bateu o recorde da hora, mas que lembra muito essa bicicleta também. Então, é uma bicicleta totalmente diferente, ela tem um quadro de crômule, é uma bicicleta de crômule, ou seja, não é uma bicicleta muito ruim, porque se ela fosse muito ruim, ela teria um quadro simples de aço de baixo carbono. Não, ela é de crômule, ela tem umas peças razoáveis, câmbio Shimano 105, dianteiro, traseiro, essa daqui está sem o freio dianteiro que eu preciso colocar ainda, ou seja, tem os detalhes que nós precisamos arrumar. Mas ela tem esse quadro diferente, que dá para o ciclista uma posição aerodinâmica, e tem a roda traseira maior que a roda dianteira. Essa capa que tem aqui na roda era exatamente assim, vocês vão ver nas imagens aí da bicicleta nova. Falta um detalhe ou outro, nós não pusemos fita de guidão ainda, para mostrar que nem só de bicicleta top vive o nosso canal. Ela usa roda 28 na traseira e roda 22 na frente, justamente para dar uma posição mais aerodinâmica para o ciclista. E é uma bicicleta que eu desconheço que exista outra no Brasil, porque ela é difícil de ver, inclusive na internet, vocês podem procurar aí, é muito difícil de ver essa bicicleta. E a curiosidade é como que essa bicicleta veio parar aqui no Brasil, né? Como que veio parar aqui no interior do estado de São Paulo e acabou chegando às minhas mãos. Será que é algum francês que trouxe de lá? Será que... Eu não acredito que alguém tenha importado uma bicicleta dessa. Eu acredito que alguém veio de lá e trouxe a minha impressão. E por que que a Lancome usou essa bicicleta? Como que ela foi usada? Ela foi distribuída? Ela foi sorteada? Ela foi dada de presente? Era vendida em lojas? Não sei. A única coisa que eu sei é que é bem difícil de encontrar, na internet tem pouquíssima documentação e nós temos uma aqui. Então, se você gostou dessa curiosidade que nós trouxemos, continue assistindo o canal e nós vamos sempre estar trazendo novidades para vocês. E aí Tchau!